Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com você? Ah, Tim Waltenberg de novo no pedaço, mais uma questão falando sobre civilização grega. Ô Tim Waltenberg, você já vai antecipar o tempo, quando eu bati o olho aqui, que vi a expressão liga de delos, é, eu lembrei logo, isso aqui tem a ver com a história da civilização grega, né? A respeito da liga de delos, que seria a base do imperialismo ateniense, podemos dizer corretamente o quê? Então, Tim Waltenberg, que história é essa que eu não lembro mais de liga de delos? Bom, gente, a liga de delos, ela foi uma associação de cidades-estados criada na época para enfrentar os peças. Então, essa liga de delos era o quê, Wottenberg? Era uma associação, uma associação militar das cidades gregas, das chamadas polis, das polis gregas, contra os peças. Contra os peças. Wottenberg, todas as cidades gregas se uniram? Sim, a participação era direta ou indireta. Ou seja, aquela cidade que não quisesse mandar tropas, não quisesse mandar soldados para a guerra, poderia fornecer armas, poderia fornecer embarcações, suprimentos, deu para entender? Como alimento. Mas, direto ou indiretamente, todas as cidades que eram parte dessa associação tinham que contribuir. contra quem, Wottenberg, contra os peças, que estavam querendo invadir e dominar a Grécia. Tá? Beleza? Wottenberg, e por que o nome da liga, ou da associação, é Liga de Delos? Bom, Delos era a cidade, sede. Delos era a sede da associação. A sede, a sede da associação. Entendeu? Era a sede da associação. Ok? Então, foi criada essa liga, foi criada essa liga. E aí, gente, todos nós sabemos que durante as guerras dos gregos contra os peças, os peças foram perdendo uma, duas, três, quatro. Wottenberg, então os gregos acabaram vencendo, acabaram vencendo. E o que nós sabemos? Nós sabemos que na Grécia, as duas cidades que são líderes, que chamam a atenção, são Atenas e Esparta. E, curiosamente, essas duas cidades estavam lá, lutando lado a lado, apesar das suas diferenças, porque uma é tida como a cidade militarista por excelência e a outra a democrática. Lembram disso? Essa é a grande diferença. Atenas e Esparta são cidades gregas, mas com estruturas políticas diferentes. com personalidades diferentes. Atenas é uma cidade mais voltada para a arte, para a cultura, para a música, para a dança, para o teatro, para a política, como a democracia. Esparta é uma cidade militarista. No entanto, gente, apesar dessa cidade aqui ser militarista por excelência, o que é que nós concluímos ao longo das guerras? Nós vimos que ela foi decepcionante. Como assim, Walter Mendes? Pois é, gente. O grande símbolo dessa decepção foi a derrota dos 300 soldados espartanos. 300 espartanos. Aí você teria que lembrar do filme, lembra? Filme 300? Dos 300 espartanos. Contra os 25 mil soldados persas. E a cidade de Atenas, que era considerada o berço da cultura, da filosofia, da democracia, essa cidade, por incrível que pareça, é a cidade que vai mais se destacar. Atenas foi o destaque da guerra. Principalmente por conta das batalhas navais. É uma cidade portuária, é uma cidade beira de praia. Atenas, Esparta é uma cidade interiorana. E aí, o que acontece, gente, após a guerra? Após a guerra, Atenas, ela se torna, vamos botar assim, a Toda Poderosa. A Toda Poderosa. Eu comparo até, sabe o que, gente, isso aqui, com a Guerra Fria. Lembra? Entre Estados Unidos e Neonsoviética. Todo mundo lembra que durante a Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos e Neonsoviética lutaram juntas contra o nazifascismo. Ao terminar a guerra, Estados Unidos queria dominar metade do mundo, a União Soviética e a outra metade do mundo. Só que nesse caso aqui, como Esparta foi decepcionante, ela estava sem prestígio. Ah, então ela ficou sem prestígio. Exatamente. Essa cidade, ela perdeu seu prestígio, perdeu seu poder, seu glamour. E a cidade de Atenas se tornou a Toda Poderosa. Toda Poderosa. Votemegui, a ponto de se tornar uma cidade imperialista, a ponto de se tornar uma cidade imperialista. Votemegui, o que quer dizer uma cidade imperialista? Uma cidade que domina outras. Uma cidade que exerce seu domínio sobre outras. Dá para responder a questão, gente. Vamos voltar para cá? Então, vamos lá. A Liga de Delos, que seria a base do imperialismo ateniense, podemos dizer corretamente. A letra A. Decorreu da aliança de cidades gregas e persas. Eita, gente, era uma briga entre eles. Está errado aqui. Letra B. Pretendia libertar algumas cidades gregas, lideradas pela cidade de Delos, da dominação espartana. Não, senhor. A cidade de Delos não liderava nada. Ela era apenas a sede da linha. Letra C. Surgiu de um processo de sujeição ou de domínio exercido por Atenas sobre as demais cidades da Liga. Exatamente. Tanto é que nós teremos uma guerra entre elas duas. Entre Atenas e Esparta. Após a guerra contra os persas, nós teremos a grande guerra do Peloponneso, que é a grande rivalidade entre as duas que acaba indo para os finalmente. Coisa que Estados Unidos e União Soviética nunca foram para os finalmente. Né, gente? Beleza? Então, Votemeg, essa é a resposta. E a letra D. Definia-se desde o início como a aliança militar que previa autonomia para os seus participantes, reservando a Atenas o comando das operações. Gente, olha. Quando se usa essa palavra imperialismo, imperialismo significa o quê? Domínio. Imperialismo significa domínio. Então, Votemeg, quando um país domina outro, seja do ponto de vista cultural, econômico, político, militar, então esse país está exercendo um imperialismo. Exatamente. Letra E. Mesmo sendo liderada por Atenas, Esparta apresenta grande influência sobre ela. Não. Esparta, tanto é que vai ser expulsa da Liga de Delos e vai acabar criando a sua própria Liga. Esparta vai criar uma outra Liga, rival da Liga de Delos, que vai ser chamada a Liga do Peloponneso. A Liga do Peloponneso. E aí vai estourar o conflito entre as duas ligas que vai ser a chamada Guerra do Peloponneso. Deu pra entender, né, gente? Beleza. Tchau. Fiquem com Deus. Até a próxima. Até a próxima.